Boa noite, gente! Eu não sei se tá no vinho, se tá numa cerveja, que eu falei que era apagada, mas quem tomou fui eu. Olha, eu fui fazer a unha, ó, e eu não fiz mais o alongamento. Tirei, só dei um banho de gel nelas, né? Porque eu não consigo pôr em um caminhão, cara. E aí, como é que eu vou ficar sem pôr em um pique? Uma coisa mais linda, que vocês gostam de ver ele limpo, bonitinho. Olha o que eu tô fazendo aqui. Vou fazer uns pastelzinhos, né? Amanhã é domingo, segunda-feira nós vamos carregar o pique. Vamos acelerar, terça-feira lá no Mairim, que é São Paulo. Primo na Lagoa Vermelha. Olha, gente, é que eu falei agora. No fundo do vídeo, vocês vão escutar muito o Bernardo falando. Mas é normal. Quem tem uma riqueza em casa? Quem tem uma riqueza em casa, sabe que a riqueza não para. Pode a gente não ter o fogão a lenha. Nós aqui do interior do Rio Grande, nós temos muito assim, no fogão a lenha, comida em cima do fogão, água certa quente, buchimarrão. Mas aqui em casa eu não quero fogão a lenha, por causa do fogão de sujeira. Enfim, né? Não tem necessidade. Você já viu jovens fazer fogão a lenha? As crianças não fazem. Eu vim uma vez pra mim mesmo em casa. Mais uma lareirinha, galera. E essa aqui, ó. foi comprada na época, três anos atrás, como improviso, que era só pra quebrar um galho, pra esquivar pra casa, pro bebê que era pequeno. Aí até hoje. Era lá na frente, tirada da frente, vou dar aqui pra trás, vou dar o resto da vida aqui. Mas, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Tirar aqui pra aquela carcinha, que é preto. Eu não, é minha. Eu não... Ó, não é minha. Eu não uso essas tangas aqui. É da Gabi? Ó, a Gabi que usa esses tangos, apertar a barriga, a gordinha, a gordinha, ela quer ficar magrinha, tudo que, gente. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, a minha espanta que vai pra carreta, né? Que eu tô com tudo bagunçado aqui ainda. Você acabou, muita coisa, né? É... Como é que vai ser minha cozinha sob medida? Eu vou fazer com o Bidu, que é um rapaz aqui da cidade, que fez o meu roteiro também, há anos atrás. Aqui vai ser um balcão reto com a pia, né? Esse fogão vai ser eliminado. Eu vou dar ele, acho que pra mãe lá, pra alguém lá da família, sei lá quem que vai usar, né? Esse fogão. É, aqui vai ficar um balcão livre, né? Pra botar as coisas em cima. O micro-ondas vai ficar dentro do balcão. Aí aqui vai ser a pia. E aqui, ó, aqui vai ser o... Porque, ó, fogão de vidro aqui tá na carreta. Vou tirar da carreta e vou botar aqui, ó. Aí aqui ele vai fazer um barzinho, ó. Reto da bancadinha aqui pra lá, pra botar meus vinhos, né? Minhas bebidas, né? Sai que eu bebo muito, né? Nossa, né? Tô até vendo, né? Bota uma garrafa aqui, a Gabi bebe duas. Não tem condição de manter o vinho aqui em casa, não tem. E aí vai ficar o fogão de vidro aqui, o botijão embaixo, escondido, né? Vai ficar um balcãozinho lindo. Tem um Vzinho aqui, sabe? Que vai curvar na madeira. Vai ficar bem bacana, bem bonito. E aí vai ficar o seu sapé aqui, seu sapé aqui. E o moleque? Não! Eu tenho que entrar no comodo. Ai, achei que você é um moleque. O papai é um moleque. O papai é um moleque, tá louco? Aham. Ó, minha carne. Essa carne é meio do Belém, não parou. Valéria, olha aqui, Valéria. O que a gente tem no congelador agora, Valéria? Vai assar amanhã. Olha aqui, Valéria. O nosso churrasco lá do Belém sobrou a carne, ó. E aí, ó. Bom, Valéria, me liga aí que fale se tá salgada a carne, nega. Que agora, que eu não vou botar a língua nessa carne pruma aí pra ver. Tá descongelando, pra amanhã nós assar. E pimenta, pra levar lá pro papai fazer conserva. E, gente, ó, aqui tem um caderno, nas anotações que hoje eu fui cobrada, você tem que me cobrar mesmo. Eu falei pra vocês que ia fazer o vídeo da viagem do Belém no Pará. É, orçamento. Como foi financeiramente falando, os gastos, o lucro, quanto de pré que eu girei. Então, tá tudo anotadinho ali, galera? E daí eu vou fazer o vídeo e amanhã, domingo, amanhã eu posto pra vocês aí, tá? Graças a Deus. Foi positiva, né, a viagem, né, graças a Deus. Mas, assim, judiou o caminhão mais do que aqui, entendeu? Porque aqui eu acho que desgasta menos o caminhão. Com certeza, né? Porque no Tocantins não tem estrada. No Tocantins, eu não sei até onde é que tirar aquela história que... A florzinha, o motorista lá da... Como é que é lá? Naquela empresa? A Bertolini falou pra mim lá em Itajaí. Ela disse assim que ela só faz Belém, né? Ela disse pra mim assim, falam que é a rodovia mais badalada do vulgo terrestre, não sei o quê. Mas não tem estrada. Não tem estrada, gente. Infelizmente, situação pra lá é menos perigosa do que tu fazer lá no Nordeste. Fazer Fortaleza, que tem o Iboca, a Brobó. Fazer Belém, não tem aquele risco, né? Do roubo, daquela coisa arada que acontece muito ali no Iboca, a Brobó. Sempre um lá que vai pro Recife, enfim. mas Tocantins, galera, não tem estrada. Se você cair no buraco daquele, tu volta com o caminho e o seu lixo. Porque ali não é buraco, ali é clatera. Carro pequeno, naquele trecho vindo do Goiás, pra Tocantins, eu rodei a noite toda naquele trecho, indo. Ali eu vi vários carros quebrados durante a noite. Vários. Ali a gente rodou a noite, eu esquisito, o que tu falou pra mim? Vamos rodar, nega? que aqui é feio de movimento de dia chove. Daí a gente tem que andar num horário que não tenha movimento pra gente ver os buracos, né? Aí a gente andou a noite toda lá. Mas, ó, carro, uns quatro ou cinco, assim, no acostamento. Carro pequeno, pedibreque, tu fala. O que é carro pedibreque? É carro pequeno, gente, é o pedibreque de casa, o carrinho nosso de casa, a gente chama de pedibreque porque, não sei, os motoristas chamam de pedibreque. E agora, galera, eu vou fazer meu pastel aqui e já mostro pra vocês. Eu comprei um rolo, ó. Outra vez que eu vi, opa. Outra vez que eu vi em casa ainda eu comprei esse, um tinho de massa de pastel. Mas é mais interessante que a gente consegue fazer do tamanho que a gente quer, né? Olha só. Vai fazendo. Bagual de bom. Aí amanhã, cafezinho da manhã com a riqueza, hein, riqueza? Você gosta de pastel? Gosta de pastel, amor da minha vida? Hein? Dá um boa noite pro pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Deixa um like aí pra minha mãe. Chamou a pessoa de feia? Uhum. Eu também vou virar churrasco. Eles vão virar churrasco, vocês? Diz a minha mãe pra botar vocês na churrasqueira. Obrigado, pessoal. Ah. Vamos colocar nós não vamos colocar vocês na churrasqueira. Diga, nós não vamos. Era só uma brincadeira. Aham. Deixa o like pra nós. Antes eu encontrei o Komodo. É, amor. Antes o Komodo eu não estava aqui. Depois eu disse... Ei, depois o Komodo escapou. Então vamos tomar um banho agora. Ai, filho da Sheila. Você parece filho da sua mãe, bonita. Que mal paio do dia. Ai, Deus do céu. Gente, vamos então fazer o pastel agora e dar um play aqui na música que eu dei um pause porque senão o YouTube ó, em nós, né? E vamos curtir isso aqui da organizada da bagunça ali que tá bastante maluco. Eu tava falando toma banho. Sim. Bora. Bora. Aham, é, bora. Agora? A mamãe vai dar o banho a você então. Não, meu papai não. A mamãe vai dar o banho a você, tá bom? Te amo. Gente, boa noite. Beijo. Isso aqui na banheira. Tá, mas nós vamos portar todos os brinquedos na banheira. Aham. Tá? Então dá boa noite pro pessoal. Boa noite, pessoal. Tamo junto. Tamo junto. Tira a cuaca do cu. Não. Tá mastigando? Ai, cara. Ai, ai, eu vou fazer uma massagenzinha. Vou fazer uma massagenzinha. Vou fazer uma massagenzinha. Voltei, ó. Chegou o pensado de viagem e tu se laça. De novo. De novo. Tem que ter uma energia na sua mão. Vamos fazer um exercício. De novo. De novo. E assim até madrugada. E assim até madrugada. Beijo. Beijo. Amanhã eu faço vídeo pra vocês da viagem do Belém pra cá. Quando essa carregueira você vai dormindo. E aí eu faço um gelo.